Fóssil 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 Foi isso que eu me tornei Ou pois morro fugiado Under-Around Jacob Negue é minha fútil a existência No vosso plano físico preferido Viver fechado dos meus senhos Encantos físicos em que a magia me envolvia A natureza é o misticismo Sempre foi tímido e é escravo do meu próprio cenismo Agradeço a mãe terráquea que tenho Graças a ela respiro fora da atmosfera A fecundidade mora a tributo divino que deu-lhe o teu na terra O mero amor mortal Pelo menos me foi dado com afeto Foi uma tremenda luta no cosmo para no ventre Eu sou mais um feto Hoje cá estou e guardo o meu íntimo a enxaria do meu esqueleto A arquitetura, o material que me reveste me torna mais um espectro Antes de sair de casa eu tenho a tendência de olhar para o espelho Será que estou a ficar mais velho? Parece um sapo com medo do seu cervello Mas isso nada me importa Avistam de uma forma diferente Para alguns até atraente Inteligente mas banalizado de gente Boicotes e Bollingue sempre agasalharam a minha carne Terracas beberam do meu esperma Simplesmente para sugar o meu sangue Terracas Elas percebiam que não tinha nada a ver porque no fundo Eu sou meramente uma criatura muito negra por dentro Os espelhos caracterizam-me de uma forma enganadora e frior Querem donar no interior onde hiper neste horror Lanças e flechas foram lançadas direto ou indiretamente Críticas vêm com arsenais prontas para derrubar a minha mente Mas isso seria impossível Criou uma dimensão espiritual onde o meu nirvana é atingido Cada vez que me conecto ao canal Poesia ou dota como foi dado no ciclo negro Magoado entre os terracos por mostrar o meu lado esquerdo Mas estou glorioso, bebo meu chá de fola de louro Alquimia é constante, transformo minhas novens em ouro Monólogo é a minha comunicação com entidades do oculto No fumo do meu cigarro eu dematerializo a beleza dos meus lutos Sempre mal percebido, distraído e esquisito Lógico que notei que no vosso mundo é um círculo de malditos Vulgaridades e futilidades, as mantras que se espalham Por isso facilmente a futilidade ainda se espalha É a futilidade vai se espalhando após dia Existem pessoas que nasceram simplesmente para dar um rumo a sua vida Alguém que pergunta a sua real essência Alguém que busca de onde eu vim Alguém que pergunta-se para onde vai E simplesmente há pessoas que têm uma segura mental Uma barreira E serve de uma simples parede que não te permitirá chegar mais avante Porque você está presa no materialismo Você está presa num vagino Desmenta a tua ignorância É que tu vai dar cabo Fóssil foi-se que eu tornei-me Quando agarrei-me ao lodo Percebi que a minha essência não passava de tesouro para logros Muitos meramente se consideravam mas não passavam de um todo Apunhalavam-me pelas costas pois via-me como um ogro Infelizmente não podia amar alguém quando a mim mesmo não amava O meu masoquismo interior Por isso os meus orgasmos eu maltratava Sempre fui louco por ti Mesmo que não amava Quando eu masturbava e feito louco Pois você não azeitava Meus vícios no álcool Onde achei o meu rumo O mundo proibido e inapalpável Feito de fumo Meu estado físico Era simplesmente o sono amólico Brisas de vento no meu rosto Antigeticamente eu era mais um iólico A minha maior dificuldade Era perceber a vossa vida Tão vazia, desmedida Que eu nem percebia Vulgar, serial Parecendo almas perdidas Com simples criatura fóssil Terráque eu nunca seria Nunca seria Nunca Eu sempre sei que eu nunca seria um simples terráqueo Desde sempre eu confessei-vos que eu vim de muito longe E a minha essência é totalmente grudada Com minerais orgânicos vindo de uma essência cósmica Yo A minha diferença foi o motivo de ter inimigos Os meus ideais pra vocês sempre representaram um enorme autorigo Fóssil É isso que eu sou meramente É isso que eu carrego na minha essência Dark ou não Similarmente do que vocês pensam Mas Meu interior é negro Muito negro Underground Fóssil Fóssil A CIDADE NO BRASIL